Tô com um sério problema aqui, infestação de mosquitos, mosquito maluco, titanomirma, que adicionaram no jogo aí, mês passado, só que até agora, até então eu não tinha visto nenhuma. E tem uma infestação na minha casinha antiga aqui, tá tenso demais, tá tenso demais viver com esses bichos aqui. Infestação aqui dentro. Aff, corre, 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 que elas são muito ruins, muito ruins, elas são têbeis, corre, 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 corre. Vem, vem pra água, suas doidas. Aqui, vem. Na água vocês não vêm, né? Vocês tão fugindo? Tá fugindo, é? Mas vem. Vem, Asodir. Não, na água tu não quer vir, né? Palhaça. Vem. Tô aqui. Vem aqui. Aqui, na água, eu quero você aqui na água. Na água sua, nojenta. Não volta pra minha casa não, que ali é minha casa, não é a sua. Nojentas. Elas não esquecem da gente, cara, elas não esquecem. Caraca, mano, é muito difícil matar. Eu preciso matar todas. Ela não vem pra água, ela não gosta de água. Tchau, que eu tô sem nada, sem nada, porque essas aí já me mataram. Olha aí, tem um... Eu preciso pegar alguma coisa. Eu quero dar um soco nela, eu tenho medo dela me morder, cara. Eu já tô mal de vida aqui. Eu vou acabar morrendo. Onde você vai? Você vai voltar pra minha casinha? Por que você tá voltando pra lá, cara? Lá não é o seu lugar. Lá vem elas. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço, cara. Sério. Não sei o que eu faço. Esse bicho não vai largar do meu pé mais agora. Eu queria que ela viesse pra água. Eu já matei uma na água. Aqui. Na água que eu quero você. Se eu sair daqui pra pegar alguma coisa, eu tô ferrada. Eu tô com fome. Tô morrendo. Por causa dessa bicha horrível, eu não posso voltar pra casa. Eu não sei o que fazer, cara. Vou dar um socão nela. Cai aqui na água, mano. Aff, que ódio. Que legal, essa bicha horrível. Ai, 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 ai. Eu vou morrer. Eu não quero morrer. Eu tô morrendo de fome, cara. Eu preciso correr daqui. Eu preciso correr daqui. Meu nome, vem atrás, meu. É muito louco, essa bicha. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar uma coisa dessas aqui. Tão difícil. Mais difícil que te reque essa coisa. Por que que elas estão indo pra minha casa, cara? Eu não consigo compreender isso. Eu queria que elas saíssem de lá. Agora eu tô com fome. Bicha maldita. Eu preciso pegar frutinha. Eu não consigo nem um empalado nenhum. Por causa dela. Ela não me deixa em paz. Olha lá. Posso estar longe o que for. Ela vem atrás. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Preciso de frutinha, pelo menos. Viver sozinha aqui no arco é muito difícil. Extremamente difícil. É fogo, mano. É fogo. Principalmente quando entra esses bichos sem noção. Bicho totalmente sem noção. Não sei pra que colocaram essa porcaria. Podiam até ter colocado, mas assim, não tão agressivo. Eu acho que esse bicho só tá atrapalhando o jogo. Ele devia pelo menos, né? Já que eu não tô lá, devia ir embora de lá, né? Não, mas eles ficaram lá. Estão lá na minha casinha. Fazendo ninho lá. Vai saber o que eles tão fazendo lá. E agora como é que eu vou voltar pra casa? Não sei como é que eu vou voltar pra casa. Tô sem roupa. Tô sem nada. Porque eu já fui morta já um milhão de vezes por causa desses bichos. Um milhão de vezes. Bicho chato pra caramba. Já tô quase melhorando. Já tô melhorando. Eu vou melhorar. Eu vou ter que dar um jeito de matar esse bicho. Um deles eu já matei. Um deles eu já matei. Então... Eu vou conseguir. Tem que voltar pra casa. Ela não vai dominar minha casa. Maninha a pau. Não vai mesmo. Vamos lá. Vamos fazer as nossas ferramentas de novo. Vou tentar fazer espeto aqui pra mim. E bora. Deixa eu ver o que que falta. Stone. Falta wood. Muita wood. E esse aqui? Falta tudo. Mano. Come. Eu não quero fibra. Eu quero frutas. Vai. Pronto. Pronto. Já tô... Já tô melhorando. Recomer pro abraço. Não quero tati. Quero madeira. Madeira. Por favor. Deixa eu ver aqui. Agora já deu. E aí. Agora me dá flint. Falta tati. Beleza. Ok. Ainda tô ruim. Preciso comer. Pra fazer esse aqui eu preciso de flint. Vamos pegar flint. Se eu conseguir matar aqueles bichos todos vai ser assim. Sensacional, né? Tô quase morrendo. Com metade de vida só. Quero fazer mais espeto. Porque esses espetos aqui eles quebram à toa. Deixa eu fechar esse chat aqui. Porque esse pessoal fala demais. Deixa eu ver aqui. Ah, do chatbox. Ah, eu não sei qual que é. Acho que é isso aqui. Eu acho. Não sei. Espero que seja. Esse chat aqui o pessoal tá falando muito hoje. Geralmente esse servidor fica muito vazio. Mas como hoje é domingo. Tô gravando domingo. Então tá. Tô mostrando gente jogando. E ficam falando, falando, falando. Atrapalhando. Vamos ver aqui. Quanto dá? Quanto dá? Dois. Ok. Dá pra fazer a roupa. A roupa. E... Esses bichos, eles são bons porque dá cheating, né? Mas... Aqui custo, né? Aqui preço. Bicho chato, meu. Ainda mais se você não tá preparado. Você não tem nível assim que nem eu. Puts. Morre fácil. 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 Eu preciso pegar um pouco mais de madeira. Porque eu quero fazer mais espelhos. Esses espelhos quebram muito fácil. Muito fácil. 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 E eu tô morrendo, gente. Ai, precisa de flint. E tete. 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 E... Flint. Cara, eu vou... Deixa os caras aqui pegar comida. Comida. Cara, eu tô muito preocupada com aqueles bichos, meu. Por que que eles não me deixam em paz? Saco, eu quero comida. Pior que vai anoitecer daqui a pouco. Aí vai ser pior ainda. De noite, muito difícil. Ai, coitado do meu bicho. Tá lá sozinho. Mas eles estão dentro da casa de palha, cara. Eu não sei por que que eles estão dentro da casa de palha. Foi assim. Eu tava passeando ali. E... E... Fui entrando na floresta. Encontrei... É... Esse enxame desses bichos horrorosos. Eles vieram me seguindo. Eu falei, vou entrar na casinha aqui pra... Me desvencilhar deles, né? Só que eu não dei o tempo de fechar a casa. E aí eles entraram com tudo e me mataram. Beleza. Renasci, vim. Eles estavam tudo dentro da casa. Abri a porta. Porque assim, eles entraram... Porque eu... Eu entrei, tentei fechar. Eles entraram junto comigo. A porta fechou. Abri a porta lá pra eles saírem. Só que eles não param de ir atrás de mim. Eles não param de ir atrás de mim. Já me mataram, já. Não me esquecem. Que saco. Eu tô muito nervosa, cara. Muito nervosa mesmo. Muito, muito nervosa. Preciso muito matar aqueles bichos. Porque eles não vão me deixar em paz. Mesmo... Passando o tempo. Eles não vão me deixar em paz. Cara, eu preciso comer. Preciso comer. Ai, que droga, mano. Que droga. Aí, pra quem queria mais aventura nos vídeos, aí. Tô sofrendo. Tô sofrendo com essas porcaria dessas abelhas horrorosas aí. Não é abelha. Acho que é formiga. O nome é Titanomirma. Titanomirma. Podem... Vou deixar o link do Wiki. Pra vocês saberem um pouco mais do animal. Um animal horrível. Horrível. Ele é herbívoro e não sei por que que fica atacando, gente. Sinceramente. A minha casinha, ó. Tenho medo. Eu não sei, mas eu acho que eu vou morrer de novo. Caramba, essa porcaria dessas frutas. Não adianta nada, cara. Tem que ser carne. Eu sei que eu tenho que atrair elas pra água. Correndo. Tentar matar elas ali na água. Porque elas não gostam de água. Elas têm medo de água. Então, eu tenho que atrair elas pra água. Essa é a minha estratégia. E agora, com os espetos aqui, já fica bem mais... Legal atacar. Ai, enche. Enche fome. Mano, que bosta. Não enche a fome. Ai, se eu não estivesse tão sozinha aqui, se eu tivesse outra pessoa, pudesse me ajudar. Meu Deus. Nada de frutinhas. Só fibra, 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 fibra. Deixa eu ver aqui. Tem bastante major berry aqui. Vou colocar major berry aqui. Nossa, tem a marberry adoidada. Beleza. Vamos comer a marberry. Mejo berry. Vamos comer todo major berry. Ok. Tá. Vamos lá. Tem que ir sempre pelo lado da água aqui, que é pra mim correr fácil. Eu tenho que conseguir fugir. Ih, tá aqui. Uma. Ai, meu Deus. Uma delas tá aqui. Corre pra água, mano. Tá aqui, ó lá. Matei. Ok. Menos uma. Nojenta. Ok. Menos uma. Vamos lá. Eu acho que tem mais. É um enxame, mano. É um enxame. Eu preciso me livrar delas nesse vídeo. Ó lá. Ó lá. Tá vindo. Ó. Parece que vem todo mundo, cara. Tá vindo todo mundo. Tô atraindo elas pra cá. Venham. Podem vir. Podem vir que eu vou pegar vocês todas. Venham logo. Vocês são muito lerda. Eu tô vendo vocês. Ah, tô vendo. Tô vendo elas. Caraca, elas estão todas presas ali na minha casa. Olha a impressão minha. Não, ó. Tão vindo sim. Pra água, mano. Pra água, mano. Vai. Matei, cara. Eu não acredito, cara. Vem aqui. Que chora, o quê? Não chora, não. Vamos se ferrar, mano. Não. Não, não. Se concentra. Ai, matei. Ufa. Deixa eu respirar. Ai. Porra, mano. Vai. Dureza, hein. Acabou? Será que acabou? Nossa, mano. Que difícil, cara. Coro duro danado. Olha, melhor com machadinha, cara. Com a machadinha. Sai bastante shit. Estou tired. Estou tired. Deixa eu dar um tempo. Peraí. Cara, eu sinceramente espero que tenha matado todas. Nossa, essa bunda aqui é dura pra cacete. Acabou? Acabou? Já era? Todas? Eita, bicho. Caraca, como não caga, mano. Eu quero saber se acabou. Vamos ver. Vamos ver, galera. Aí, depois de todo o sufoco, vem um bicho pior. Ó, esse aqui é o Dimorphodon. Esse é novo também, ó. Esse aqui é uma gracinha. Ó. Ainda vou domar um desses aqui. Tá? Parece que é tranquilo domar. Mas precisa de... Certas de... Certas não é... É. Flechas, né? Flechas com... Com... Sonífero. Nossa, toda vez que ele faz esse barulhinho, eu fico assustado. Precisa de flechas com tranquilizante pra domar ele. Então... Acabou mesmo? Deixa eu ver. Acabou mesmo? Deixa eu ver se acabou. Meu, eles detonaram a porta. Olha o que que eles fizeram. Eles detonaram a minha porta. Um baú que tinha aqui dentro. Esses bichos são muito maus, cara. Muito maus. Muito maus. Ainda bem que eles não vieram pra minha casinha nova. Eu coloquei o bichinho aqui, galera. Vocês viram no vídeo passado que eu domei, né? O parasauro. Eu já fiz a cela pra ele. Deixei ele aqui dentro de casa. Porque eu ainda tenho um pouco de receio de andar com ele por aí. Bom, mas o vídeo de hoje foi esse. Não deu tempo nem de fazer a introdução. Porque... Tava tenso, cara. Eu precisava gravar aquilo. Eu precisava mostrar pra vocês o que eu estava fazendo. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto pelo meu sufoco que eu passei aí com as Titanomirma. Ah, bicho chato do cacete, mano. Eu pensei que eu não ia me livrar deles nunca mais na minha vida. Puxa vida. Mas, enfim. É isso. Deixe seu like. Faça seu comentário. E também compartilhe o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo de Ark. E até o próximo vídeo.